Quem está feliz bate palmas Quem está feliz bate os pés Quem está feliz está nos dedos Alegria de viver de sorrilho de cantar Quem está feliz está nos dedos Quem está feliz assobia Alegria de viver de sorrilho de cantar Quem está feliz assobia Estão nos dedos assobia Bate calma bate o pé Bate calma estão nos dedos Asobia bate o pé Entendeu como é que é? Quem está feliz falando suas mãos Quem está feliz falando suas mãos Alegria de viver de sorrilho de cantar Quem está feliz balança as mãos Quem está feliz faz o cinfo Quem está feliz faz o cinfo Alegria de viver de sorrilho de cantar Quem está feliz faz o cinfo A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha magricela bota ovo sem parar E wähla Desde o três Obrigado.